Oi queridos, vamos lá pra tiragem de romance de gêmeos, é pra quem tem sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de gêmeos, meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui Essa semana eu tô jogando Lenormand, depois eu vou pro tarô comum, tá? Tudo, tudo, tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo Gente, o barulho é de chuva, então tenham paciência aí, tá? Tá chovendo bastante aqui, começou chovendo agora Nem sempre a tiragem é pra você, tá, ô gêmeos, é impossível ressortar pra você toda semana Vai ter semana que não vai ser pra você, faça um mantra disso, pelo amor de Deus Tem muita gente que não entendeu isso ainda Vê sempre as outras tiragens dos outros signos do seu mapa, nas casas de ascendente, lua, Vênus e Júpiter Principalmente lua e ascendente, independente do que sai aqui, tá? E a tiragem pode vir espelhada, quando a situação da tua conexão sai na tua tiragem, é muito comum isso acontecer, tá? Gente, mas que chuva Chuva com frio aqui no rio A dama Caiu sozinho a torre O cãozinho, né? O cachorro Bonitinho Mais uma Carta do cavaleiro Cavaleiro aqui, ó Já entendi Bonitinho A praça, jardim, né? Gêmeos, sabe o que eu tô sentindo aqui? Eu vou focar em conexões que se conhecem há muitos anos Porque eles tão focando nessas conexões que se conhecem há muitos anos E vocês terem ficado ou não Principalmente aquela conexão de almas Que uma pessoa que você ama, mas vocês eram amigos Principalmente Esse tipo de conexão Aqui, gente, obviamente você tem certeza que a pessoa ama você Não é porque você conhece a pessoa há anos Essa pessoa que você tá pensando em sua conexão Quer dizer que a pessoa que você vai passar É da vida não, né? Tá? Por favor Eu tô sentindo aqui, gêmeos Vamos dizer que você seja essa pessoa aqui Mesmo se for um homem, tá? Normal também considera energia Essa carta Essa combinação que ele tá me dando É um pouco de amizade de muitos anos aqui Algum de vocês Essa conexão você conhece há muitos anos Desde sua juventude Essa carta fala de uma amizade Muito sincera E por mais que... Eu tô sentindo aqui, gente Que essa tiragem aqui é pra pessoas um pouco mais maduras Tá? Porque é novinho, é 25 anos As coisas que não são pra vocês, não Porque eu tô sentindo pessoas que Tanto você quanto a tua conexão Que tiveram vários relacionamentos durante a vida Mas é como se... Mesmo de uma forma assim Inconsente, vocês sentiam que Só podia ser você É como se essa conexão Visse você Tipo assim Caraca, você é minha amiga Vamos dizer que é uma mulher Você é uma amiga há muito tempo A gente pode ter ficado aí ou não Essa pessoa te reconhecido Tipo assim Passou tanta gente na minha vida Eu tive vários relacionamentos Mas no fundo, no fundo Era você a minha pessoa Que tava ali perto de mim o tempo todo É por isso que a gente é tanta É... Compatibilidade Porque tinha uma amizade muito bonita aqui É como se desse estado naquela pessoa Cara, só podia ser o geminiano Porque essa amizade que a gente criou Com a amizade sincera Era uma amizade muito baseada nos valores parecidos A gente pensa muito parecido Obviamente são duas pessoas lindas É como se essa pessoa tivesse reconhecido isso Caraca, só podia ter sido... É claro que era geminiano A pessoa Sempre foi Sempre foi Sempre foi Essa compatibilidade não foi à toa Então aqui tô sentindo... Lembra que vocês hoje em dia não estejam conversando muito? Eu vou tirar o cagulho Conversando muito Eu tô sentindo aqui Que pelo menos no passado Vocês Tiveram muita amizade Aqui o negócio de ficar conversando Conversando Horas Conversando Quando vocês se encontravam Tinha... Sabe aquela conversa que dura horas e horas Pensamento muito parecido Aqui, gente É um pensamento parecido demais E essa pessoa acha... Provavelmente você chegou pra pessoa e falou assim Ah, você é minha versão feminina Ah, se for um casal hétero Você é minha versão feminina Ah, eu sou sua versão masculina Essa dama vai chegar pra... Ah, a gente se dá tão bem, né, geminiano? Você é minha versão... Você é como se fosse minha versão masculina Tão parecida com a gente é Provavelmente vocês disseram isso um pro outro aí Então é como se... Só podia ser você Essa pessoa entendendo isso Ou então você aqui entendendo isso Ou as duas pessoas Era você o tempo inteiro Desde que eu não... Realmente é que eu acho que tinha uma programação De vocês ficarem juntos Desde que vocês nasceram Mas como eu sempre falo É uma programação E eu tô sentindo que... É como se... É porque toda vida a gente é testado, tá, gente? Ninguém escapa disso, não A gente é testado em toda vida É como se a espiritualidade já confiasse... Ó, você vai nascer programadas Ficarem juntas Mas já sabe que vocês vão ficar mesmo Que vocês... É... São pessoas que aprendem as lições bonitinhas São pessoas de muito valor Então tem uma conexão de almas muito bonita aqui Que vai... Vai e vem de uma amizade muito bonita E a praça aqui Os jardins simbolizam um encontro Então essa pessoa Ainda mais com um cavaleiro Tá indo sem encontro aqui, gêmeos Eu acho que provavelmente Te pedir namoro Se declarar Falar mesmo Ó, sempre foi você A pessoa Engraçado que a torre é uma carta que fala Deixa eu beber uma água aqui De introspecção De ficar sozinho É como essa pessoa Tipo assim Pensou muito E por um bom tempo De uns tempos pra cá Uma pessoa que ficava mais sozinha Até ficava ali com um Um ali Um aqui Beijava na boca Ali, ali, aqui Mas Não tinha vontade de parar com ninguém Com você Ela quer parar Bonitinho, né? Vou tirar aqui o Nature's Whispers Mostre seu suporte Sacá tá falando que vocês são duas pessoas muito empatas Muito Generosas E essa pessoa vê isso em você E fica assustada de você saber que você é tão parecido com ela assim Aqui é uma conexão de almas muito forte Muito forte Não é só uma conexão de almas não São muito parecidos E você destacada dessa pessoa Que simboliza Uma das coisas que também essa pessoa admira em você É sua independência Tá parecido com a gelada de peixe Que eu fiz aí Há pouco tempo Aumentando sua vitalidade Tá segurando aqui uma Não sei se é uma bola de cristal Parece o mundo Que ela tá segurando o mundo Com você ela fica muito alegre Amplifique Suas emoções positivas Aqui tem uma criança Não é à toa Eles estão focando em que você conhece há anos Aqui Muito forte desde a juventude Vou tirar esse aqui também A gente vai pro tarô Ela não tinha percebido isso antes Agora ela tá percebendo Pô, só podia ser você Era você o tempo todo Era você o tempo todo A minha pessoa Gente, a minha pessoa Não é sentido de você Aquela pessoa só pra você Não Eu tô falando no estado atual Tá? Foque na positividade Você sabe que aqui tem muita positividade Foque na positividade Você deixa essa pessoa pra cima também Aqui é vice-versa, né gente? Obviamente, pô Acredite em você mesmo E em suas habilidades Nós acreditamos em você Vamos ver aqui com o tarô Deixa eu botar isso aqui pra cima A estrela Deixa eu falar de cura Fala de espiritualidade Foca a câmera Fala, mas eu conheço a pessoa há pouco tempo Eu acho que eles estão focando Eu acho que eles estão focando em realmente conexões Se conhece há muito tempo Aí veja as outras tiradas dos outros signos do seu mapa Porque eles estão focando nisso Tá? Estão focando nisso Câmera Algum de vocês Tive até uma amizade muito bonita com essa pessoa O Papa fala de comprometimento Eita Por que você está falando de amizade? Porque a carta do cão A carta do cão fala de amizade Muito fala de amizade verdadeira Sabe? Amizade Lealdade, né? Ai, tá difícil essa câmera, gente Tá braba Deixa eu ajeitar aqui Peraí Deixa eu ver se agora vai Deixa assim, né? O mundo Uma finalização longa De um ciclo Passar com a de viagem envolvida E o carro Progresso Essa pessoa vai te pedir em namoro Ó, duas capas pra falar de viagem Pra ter uma viagem envolvida, tá? Algum de vocês Vou botar mais pra cá Sete de espadas Com uma carta de viagem Seja de espada Não sei se a conexão tá querendo ir aí Escondido Eu não sei Vamos lá O papa Três espadas Tristeza O papa também faz casamento Imperatriz Imperatriz É a tua energia Mesmo se for um homem Imperatriz tá acima das rainhas É por isso que eu tô falando Sempre foi você Sempre foi você Essa carta fala Disso Tem uma página de copas Tem uma página de copas aqui Vamos mais Seu três espada O papa Quatro de espada Fala estratégia De frieza Roda da Sabe o que eu tô sentindo aqui, Gêmea? Que essa pessoa Esse cavaleiro gosta de você Há muitos anos Mesmo que você tinha uma amizade Essa pessoa já gostava de você Eu tô sentindo que essa pessoa Casou gostando de você O papa com o triste de espada Tá me dando uma energia Uma pessoa que casou Com uma pessoa Que mais gostou de você Que coisa Quatro de espada Fala de frieza Não posso deixar o coração Tomar conta Por algum motivo Eu casou com essa pessoa Aqui antes Uma outra pessoa Teve uma sabotagem Aqui Agora que eu tô entendendo Sabe o que eu tô sentindo Essa pessoa namorava Outra pessoa Não sei o que aconteceu E ela já Quando ela tava pensando Você já tinha uma amizade Isso que eu tô sentindo Quando ela tava pensando Investir em você Aconteceu alguma sabotagem Que ela for obrigada Ficar com a pessoa que ela tava Pode ser uma gravidez Por exemplo Inesperada Ou esperada Porque essa carta Fala de sabotagem Ai câmera Tá me dando irritação Aqui Essa carta Pode falar de sabotagem Olha só Ele tá aqui Fingindo que tá dormindo Mas tá te olhando Mas era uma coisa destinada É como se O caminho de vocês Se separassem Porque era uma coisa Destinada Se separar mesmo Fala Ah Por isso que tá A morte com o cavaleiro de copas Aqui é um oferecimento De amor Que não pode ocorrer mais Essa pessoa gosta de você Há anos Gêmeos Há anos Fala mais aqui Já casou Gostando de você Os amantes Com o mago O amante Pode escolher Entre pessoas Tem uma Terceira energia Que o mago Pode materializar O que você quer Mas não era a hora Não era a hora Gêmeos Não era a hora De vocês ficarem juntos A gente tinha que viver Coisas separadas Então o universo Jogou uma situação Que fez essa Tua conexão Não investir em você Aí Pode ser o contrário Mas aqui tem uma forte Conexão de almas Só que essa materialização Dessa conexão Tava pro futuro Se vocês aprendessem as lições Tá vendo O quadro de copa Fala que o amor Eu tô com uma pessoa Que eu não amo A pessoa que eu tô Não é a pessoa que eu amo Ih, tô focando isso aqui Casou gostando de você Ela ia investir Aconteceu alguma coisa Eu tenho que casar Com aquela pessoa Aqui Como a quatro espada Pra mim fala de frieza Tipo assim Ela pensa assim Eu vou ter que agir Com a razão Vou ter que deixar O coração de lado Quatro de ouro Fala de uma pessoa Fechada Tinha sentimento Aqui Fala mais aqui Tinha sentimento Por isso que saiu Com a torre A torre sempre Nesse baralho aqui Principalmente Dá uma energia De uma coisa aterrada Um sentimento aterrado Que nunca morreu Claro, vocês se conhecem De várias vidas Sete de copos Essa pessoa sempre sonhava Com você Agora É como se ela estivesse Pensando assim Cara, agora eu vou realizar O meu sonho Que é ficar com a pessoa Que eu amo Realizar um sonho Pra ela Eu vou ser um sonho Ela não tá nem acreditando Que vai poder ficar com você agora Tipo assim Caraca, eu vou realizar um sonho Pra você também Não sei se você também Era assim Você também via essa pessoa Desse jeito Tinha de copos Fica sonhando A estrela Não falei pra vocês Estrela carta linda Estrela fala De esperança De espiritualidade Mas também fala De amor verdadeiro Numa tirada de romance Amor espiritual Agora De você Essa pessoa tá feliz Que vai poder realizar Um sonho Mundo Aqui O louco Sete de copos Aqui que a gente vai pro mundo Oito de pau De troca de mensagem Mas tem que falar De viagem Isso aqui Oito de pau Também pode simbolizar As situações rápidas Então pode ser Que mesmo você Tendo amizade Com essa pessoa Anos Você tenha ficado Com essa pessoa Uma vez ou outra Mas sempre era uma coisa Assim rápida Acontecia sempre Alguma coisa Separava vocês Que não era pra ser Ó Eu fiz tiragem Há pouco tempo Pra gêmeos Não é pra cortar O barato de vocês Não Porque assim A gente tem que lidar Com a realidade Porque eu fiz Há pouco tempo Tirar de gêmeos De umas conexões Aí que eram muito bonitas Mas não vão se conectar Porque alguém Não aprendeu Uma lição importante Aqui é pra quem aprendeu Universo Ele tira mesmo Tá Sete de pauzinho Invertido Não inverto o baralho Sete de pauzinho Invertido É uma pessoa Saindo da defensiva Seis de copa Julga Duas cartas Que falam De uma pessoa Do passado Retornando Inclusive De outras vidas Sete de pauz Agora Eu vou Por isso que Tava invertido Eu tô saindo Da defensiva Então Ela também Colocou limite Se envolver com você Não se envolver Com você No passado Porque sentia Que tinha responsabilidade Com outra pessoa O mundo Mas sempre Se manteve perto Com uma amizade Aqui Só que aqui Eu tô sentindo Que é uma pessoa Que não Algum de vocês Não disse Pra você Que eu gostava De você Há muito tempo Você tava tendo Uma amizade Com essa pessoa Muito bonita Mas ela Escondiu O sentimento Que bonito Isso aqui Aqui o mundo Fala de lições Que foram aprendidas Importantes Também Aqui já aconteceu Essa pessoa Já tá Seu caminho Porque cavaleiro É movimento Aqui já tem um movimento Essa pessoa Já está marcando Vai marcar um dia Pra te ver Pra te pedir em namoro E realizar um sonho Pra ela É um sonho Ficar com você Não tá nem acreditando Que vai ficar com você Que bonitinho Cara Um sonho De muitos anos Dois de copas Aqui as duas pessoas Aprenderam As lições Que deveriam Aprender E amor Mútuo Pode até ser Que você amasse Essa pessoa Também Não sei Nesse estilo De amor romântico Seis de ouro Reciprocidade Essa pessoa Vai ter reciprocidade Obviamente Você vai Amar Essa pessoa Só que o Seis de ouro Vem me dizer Também Que essa pessoa Nunca amou Tanto uma pessoa Como amou você Na vida dela Como ama você Aí vocês contam As histórias De vocês Aí Quero saber Oito de copas Ela saindo De uma situação Aqui ele está saindo Um relacionamento Que ela casou Sem gostar O motivo Para cada um De vocês Vai ser diferente Pode ser Ter rolado Uma gravidez Oito de copas É ir embora De uma conexão Ela já vai embora Mesmo Para sair Aqui na duas cartas Julgamento Com seis de ouro Julgamento É a hora da verdade A pessoa encarar A verdade Só que o julgamento É uma carta Que também fala De uma De um clareamento De mente Então aqui Pode até ter tido Na parte dela Um despertar espiritual Para te reconhecer Também como uma Conexão de alma Por mais que ela Não seja uma Pessoa espiritualizada Tá Tipo Tinha que ser Você É óbvio Que era você O tempo todo Era óbvio Com seis de ouro Com seis de ouro Aqui Rei de paus A uai de copas O págino de copas O diabo O diabo Fala de plano físico Tipo assim Finalmente É uma situação Que vai sair Da minha Imaginação E vai para o plano físico A materialização Dessa conexão Muito forte a amizade Que cinco de paus Essa pessoa lutou muito Contra esse sentimento Viu Para tentar te esquecer Mas não Cinco de paus Faz conflito interno Também Um pouco de auto-sabotagem A lua Faz muita emoção E cinco de paus Essa aqui Auto-sabotagem Sete de espada Acabei de falar Gente Sete de espada Fala de auto-sabotagem Ela tentou Ela fez Até fingiu Para ela mesma Que eu não gostava De você Eu não sei explicar Sabe quando você Fica tentando Racionalizar seus sentimentos Ela tentou Por um tempo Mas não Amou Não tem como Só pensar Se a espada Me cai Rainha de ouro A justiça Temperança Oito de espada Prisão mental O carro Não tem o que falar Não O carro O que foi Bel? Filha Agora é Bel Oi meu amor O que foi? Tá dormindo? Hein? Filha 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 Traga Da minha cadeira Aqui Carro A torre Essa pessoa Apareceu aí Do nada Mas a torre Também é uma intervenção Divina Eu acho que essa pessoa Teve despertar espiritual Pra te reconhecer Também como uma conexão De almas Aí vem uma pessoa Que nem segue isso Não entende nada disso Mas vem aquela informação Na cabeça do nada A torre é uma intervenção divina Outras vidas A morte Cinco de espada Com mais de espada Vem parar na minha mão Ai carta pra caramba Gente Muita carta Rei de espada Tinha aparecido também Enforcar também Fala de receber uma iluminação Aqui eles estão focando nisso mesmo Essa pessoa teve essa iluminação Aí há pouco tempo Sabia que te amava Mas eu tive Aquela coisa assim Ai eu tenho uma conexão De almas Com gêmeos É por isso Também A gente tem uma ligação Muito forte Mesmo que além da matéria Mesmo que ele seja Uma pessoa até ateia Além da matéria Além da matéria Essa carta fala de você Olhando também Uma situação Pra uma perspectiva Mais alta Cinco de ouro Mais uma aqui Eu vou tirar logo Antes do romance Eu acho que eu vou tirar Também logo Os Oracle Tá 10 de Ai de copas Com 10 de pau Tipo assim Eu tô jogando a toalha E me entregando esse amor Chega de tentar resistir É uma pessoa que eu amo Não é à toa Temperança Fala de reconciliação Não me dá mais uma carta Pra isso aqui Pra finalizar o tarot Então estão focando Nas conexões Se conhecem há anos Aqui Não é na pessoa nova Não Ai de espada Quando você encara A verdade É o ai da verdade Sim A minha verdade é essa A pessoa é a minha pessoa A lua Com a roda Da fortuna Com o sol Carro Um monte de arcano maior Carro fala de progresso As coisas vão andar agora Lua também faz de passado Anjos do romance Separação Tempo longe Do seu parceiro Está no horizonte Vamos lá Gêmeos Janjos do romance Vamos lá Que eles vão falar Vou cair um monte aqui Eu vou considerar Desde que seus amigos Te ajudem Gente do céu É só pra dizer Que é uma amizade Que vira amor Desde que seus amigos Te ajudem Eu nem vou ler o resto É isso mesmo Tá vendo? Pra ela Pra ele Você era o melhor amigo Dele ou dela Porque tinha esse amor Além da matéria Então aqui É um amor completo Porque se essa pessoa Te via como amigo E via toda a tua qualidade Que você tinha como amigo E essas qualidades Que pareciam com a dela Ela ia caindo na real Cara Só podia ser você Desde seu ex Está na hora De você purificar Sua energia Essa pessoa está presa Casou gostando de você Sabe o que eu estou sentindo? Ela conta É tipo assim Ela estava pensando Em uma semana Uma semana antes Te pedir em namoro Ou tentar investir em você Uma semana depois Descobrir que a outra A outra estava gávida Ou que você estava grávida Aí desistiu Olha a carinha dela Que amido Eu não acredito Alma gêmea Sim Essa sua alma gêmea Obviamente É uma conexão forte Perdoando e aprendendo Liberando o passado Você vive muito mais amor No momento presente Flerte Aqui Algum de vocês Era uma amizade de anos Que vocês até ficaram Algumas vezes Mas era só paquera Não teve nada sério Ai que lindo Tem pouco eu não pego esse oraco Baralhar aqui Liberdade Viu Aqui Nada Aqui nada vai parar você O caminho Eu não sei onde parou o vídeo Mas com essa carta aqui Liberdade Aqui nada Irá para você O caminho está limpo Se você quer Segui-lo Então aqui é uma pessoa Tirando tudo Que está atrapalhando A conexão de vocês Vai passar por cima de tudo Sai de casamento Vai sair de tudo Então aqui Aí depois vocês me contam É um amor de anos Aqui Você amando ou não Essa pessoa Num romance Num romanticamente Mas essa pessoa Te amava Tá bom Então é isso Deixa as histórias De vocês aí Que eu quero ler Algum de vocês Já devem até estar Com essa pessoa Já Porque aqui já é um movimento Porque não é uma intenção De te oferecer Não A pessoa já está indo Até você Vai marcar um encontro Para te pedir namoro Tá Então aí Essa semana que vem Volto com mais tiradas de gêmeos Para romance Um beijo Tchau